2 da manhã, estamos aqui no meio da BR, no meio do nada, chamei meu Uber aqui já, mas pelo visto ele tá vindo lá de Porto Alegre, acho que chegou meu Uber aí, aí sim, agora tô grandão rapaz, boa noite, tudo bom senhor? Eu tenho umas malinhas só ali, dá pra colocar no carro ali senhor? Caraca galera, se liga o interior desse Uber mano, que isso? Caraca! Galera estamos seguindo viagem, acabamos de sair de Balneário Camboriú, 2 da manhã, meu Uber pegou, e agora a gente está indo pra Curitiba, a gente vai encontrar o pessoal da Bower Rover, do Lúcio, que também tem o Chevette, a gente vai num bonde muito louco, de busão cara, vai ser muito louco, legal, tô muito ansioso pela essa viagem, e galera, novidade muito top pra vocês, agora eu tenho caixa postal, então anota aí, caixa postal 5516, aqui na descrição vai ter todos os dados certinho, se vocês quiserem me mandar um presentinho, uma cartinha, eu vou receber de muito bom agrado, vou estar abrindo em breve aqui no canal, então se vocês quiserem me mandar alguma coisa aí, nem que seja uma camiseta, uma meia velha, manda aí que eu vou gostar muito, beleza? E galera, uma outra novidade muito top, eu vou estar em Piracicaba dia 25 de março, eu juntamente com o Igor do BR Club TV, a gente vai fazer toda a cobertura do SDB, então convido todos vocês aí de São Paulo e região, vocês não podem perder essa oportunidade, sabe-se lá quando que o Igor vai voltar pro Brasil, nós dois juntos, então vai demorar muito pra acontecer isso, Então galera, o link pra comprar os ingressos vai estar aqui na descrição também, e caso vocês morem longe, não tem oportunidade de ir pra lá, a gente vai estar transmitindo ao vivo, vai ser muito legal, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, o horário eu não sei direito ainda, mas com certeza vou estar colocando aí mais informações de breve. Chegamos aqui na oficina, só tem um probleminha rapaziada, os caras ficaram até tarde trabalhando aí, até umas 4 da manhã, eles foram dormir, e ninguém atende o celular, a gente já bateu aqui e tal, ferrou-se. Galera, já é de manhã cedo, só agora que a rapaziada acordou, então conseguimos finalmente, entramos, o ponte tá aqui atrás, o busão que a gente vai viajar, ô Viper, que que deu aí que não acordou mano? Tinha uns caras me ligando aí, desde as 5 da manhã cara, mas eu não escutei, tava tocando só no sonho, ó, mas tava top aí no dentro do carro, né, desde as 4 na real. Vamos dar uma olhadinha nesse busão louco aqui, tipo escolar assim, aí motora, seis lugarzinhos aqui, aqui dentro é o quartinho que a gente vai dormir, um triliche né, o UMA vai dormir aqui no jornal mesmo. E se liga só, esse espaço gigante que tem aqui atrás do ônibus, vão dois chevetes aqui cara, dois chevetes alinhadinho, um atrás do outro, e ainda tem mais um chevetes que vai na carretinha ali atrás. O mais interessante pessoal, que pro carro subir lá em cima, ele tem que vir aqui na carretinha primeiro, vai botar uma rampa ali, e aí sim o carro consegue subir. Vocês vão ver que loucurada é isso. Cara, o primeiro carro tá pronto já aqui no lugar, de trabalhar, e eu não terei paciência não, eu já acho um saco botar na minha carretinha. Tem mais dois ainda pra colocar. Aqui ó, não passa um dedo entre os dois chevetes. Finalmente o busão tá pronto, cara, trabalhei demais, tô todo suado, todo sujo aqui pessoal. O que? Queira. O que? Que boia. Botei todos os carros por acima pessoal. Seguinte, então vamos subir no busão agora, e partir viagem lá pra Registro. Chegamos aqui já na piscinha então pessoal. Primeira vez que eu venho aqui pra Registro, nunca vi nesse cartódromo. Pelo que eu já tô olhando muito legal, tem desnível, subida, descida, umas curvas muito top, bem diferente lá por exemplo do Speedway. Tenho certeza que esse final de semana vai ser demais. Agora é o seguinte, vamos ajudar o pessoal ali a descarregar, porque pra carregar eu já trabalhei demais, então acho que eu vou ficar só olhando dessa vez aqui. Chevetinho aí, chevetinho aí do Viper, cara, tá legal demais, chevetinho, umas rodas loucas aqui dele. Já chegaram aí alguns carros, tem uma BMWzinha aí, um carro parecido com o do Igor, né? Parece um Toyota Cresta e Mark II, eu acho. Se liga, esse chevetão doidão aí, ó, do táxi, mano. Galera, o sol tá pegando forte aqui, mas agora eu sou um cara precavido. Eu trouxe protetor solar, rapaz, agora eu não fico mais queimado. Comeu um pouquinho de grama ali, né? Ô Sartor, vem cá um pouquinho. E aí, tá passando protetorzinho, tá passando? Passa um pouquinho aqui nas minhas costas, um pouquinho aqui. Passa aqui um pouquinho. Que porra é, você vê? Passa aqui um pouquinho. Passa aqui pra mim, ó. Um gaúcho e um catarino se esfregando. Passa, passa um pouquinho aqui pra mim. Vai filmar ainda aí, velho. Sacanagem aí com o meu amigo gaúcho. Galera, e outro motivo também pelo qual eu vim pra cá e não estou correndo, não estou com o meu carro, é porque eu vou fazer a cobertura aqui deste evento e vou fazer a transmissão ao vivo. Não é só porque eu quero gerar conteúdo pro meu canal, que eu acho muito legal, mas porque eu estou fazendo um novo desafio pra mim, que é estar transmitindo uma competição de drift. E é algo que ninguém nunca fez. Então eu me dispus a fazer aqui pela primeira vez. A Super Drift Brasil gostou da ideia, ele já vem acompanhando o canal. Estou indo para a Piracicaba dia 25 pra gente fazer também a cobertura lá do evento. Eu vou fazer a transmissão ao vivo da primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Então vocês vão ver lá, bonitão, estilo Galvão Breno, narrando pra vocês. Espero que vocês gostem, mas eu aceito todas as sugestões, todas as críticas que vocês fizerem deste vídeo. Eu quero fazer um negócio muito legal pra vocês. Eu quero que todo mundo possa conhecer e entender mais sobre o drift. Rapaziada, vamos dar uma rolazinha agora com o meu parceiro, Bruno Viper. Se liga aqui o chevette dele, galera. O negócio é tenso, mano. Olha aí, rapazinho, aqui o body kit já. O body kit já tá caindo tudo aqui. Tá novo. Vamos ali. Vamos ali. Vamos. Vamos ali. 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 Galera, no momento que eu comecei a gravar, eu peguei esse acidente. E pelo que eu entendi ali, ele falou que o acelerador travou e o carro foi reto. Pô, deu medo, cara. Levou bastante pneu. Tomara que não tenha acontecido nada com o carro. Aí, galera, chegou o meu carro, então. O tal tá tirando ele. André Bueno aí, piloto de drift também. Galera, olha que essa roda vira, meu. Apavora, galera. Não seria eu se eu não fosse pelo menos tentar pedir pra dar uma voltinha nesse carro. Dirigir ele, vamos ver se eles deixam. Galera, estamos aqui no primeiro treino do dia de sábado. Daqui a pouco tem a classificatória. O bicho tá pegando, vocês estão vendo. Galera, tá queimando muito pneu, muito top. E é isso aí, vamos continuar acompanhando o treininho. Daqui a pouco tem a classificatória. Vamos ver como é que esse pessoal sai sob pressão, né? Treino livre é fácil, é só andar danado. Agora, quando o negócio tá valendo, a mão treme e o volante fica mais duro. E aí E aí E aí E aí Legal pessoal, que não é só profissional, não é só pelo experiente que está aqui. Muita gente está começando agora, muita gente está aprendendo, até por isso que vocês estão vendo que tem alguns carros rodando, alguns carros se perdendo, mas é normal pessoal. Imagina vocês fazendo drift, vocês acham que não iriam rodar, vocês acham que não iriam bater realmente? Drift é assim mesmo, drift bate, drift erra, só assim aprende. Galera aqui preparando os carros, os últimos ajustes, a gente já conversou com os juízes para conversar certinho como é que vai ser feito o critério de avaliação. Um pedido de casamento aqui com o Drift. Vamos lá bem, vamos lá. Vamos falar com esse cara que representa a Lucy Turossi, andou muito no Campeonato 2017, vai andar esse ano? Vou, vou andar sim. Vai andar, vai destruir com os importados, né? Ah, vamos fazer o que é, né? A gente tem uma certa inibidade na pista, porque nós já batemos duas vezes, né? É, não foi bem nós batemos, mas está valendo. É águas passadas, deixa quieto. Eles falam que a culpa foi minha. Não, não, eu vou falar a verdade. Lá em Londrina eu tive um pouco de culpa, porque o pneu estava no arame, tipo, quase rodei, veio uma diminuída e aconteceu. Mas faz parte. No Drift tem isso aí. O importante é que a gente é parceiro e o que acontece na pista, fica na pista. Mas agora é o seguinte, eu queria muito andar contigo, cara, porque esse chevetinho... Dá para dar um rolé? Vamos. Fechou então, pessoal. Não vamos perder tempo, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito top, excesso de pressão. Acho que deu. Muito bom. E galera, já estamos aqui no meu quartinho, olha só. Arranjei um quartinho. A gente vai fazer agora a transmissão ao vivo. Os carros já estão nos preparando, já estamos saindo. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar ao vivo direto no meu canal do YouTube. Vai ser a primeira vez que eu estou fazendo essa transmissão. É a primeira transmissão ao vivo no YouTube de Drift aqui no Brasil. Então é uma coisa inédita, uma coisa diferente. Eu me propus a fazer para mostrar para vocês um pouquinho como funciona uma competição de Drift. Lembrando que essa não é uma competição oficial, é uma brincadeira, vamos assim dizer. É um desafio que a gente reuniu entre os amigos pilotos de Drift simulando um evento, simulando um campeonato. É como se fosse um treino aí para o SDB. E eu também estou aqui treinando, porque na primeira etapa do Super Drift Brasil, eu vou estar lá ao vivo com vocês, diretamente do canal do SDB do Campeonato, para a gente fazer a transmissão ao vivo. Então como é um negócio novo, como eu nunca fiz, eu me propus aqui fazer antes, né? Para não passar vergonha lá daquelas gatas. Então eu vou estar fazendo aqui certinho para eu treinar, para ficar craque. E também tem novidade, né pessoal, vocês que acompanham aí, o Igor da BR Club TV, que tem um canal aqui no YouTube, um canal muito top. Ele vai estar indo lá, ele é do Japão, ele mora no Japão, faz muitos anos que ele não vem para o Brasil. E olha só galera, nós vamos entrar agora ao vivo com ele, aqui diretamente do meu celular. A gente vai fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp, para ele falar quais são as expectativas dele aqui no Brasil. Seguinte, estamos aqui com o Igor. Fala aí Igor, beleza? Fala, tá uma barulheira aqui, deixa eu fechar a janela aqui, pera aí. E aí Igor, me diz uma coisa, qual é que são as expectativas aí para vir para o Brasil, cara? Tá ansioso aí para voltar? Tô mais ansioso, véi, depois de mais de 8 anos aí sem voltar. Agora voltar já direto com o Rolete Trifit aí, encontrar com você e toda rapaziada aí, véi. Tô ansioso, mas veja a hora. E para todo mundo que quiser ver o Igor do BR Club, quiser me ver também, tirar uma foto junto. Dia 25, Piracicaba galera, não pode perder, né? Vamos ver a aula lá rapaziada, vou me encostar em peso que vai ser dilatado, moleque. Fechou Igor, um abraço meu velho! Um abraço também! Valeu! Então galera, final de semana top demais, já veio muito vídeo, andei com diversos outros carros que eu vou estar postando essa semana ainda. Foi tanto vídeo que eu acho que eu esqueci ou perdi o vídeo de encerramento desse aqui. Mas então, tô aqui no hotel em São Paulo essa semana eu vou ficar por aqui. E se vocês gostaram do vídeo aí pessoal, deixa aquele joinha muito importante para a gente continuar fazendo esses vídeos bem legais para você. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreve aí para ficar ligado em tudo que tá rolando aqui no canal. Beleza pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, essa semana tem muito vídeo e a gente se vê lá no SDB dia 25 em Piracicaba. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma